o 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 sim eu me enrolei nessa porra aqui enfim bora começar essa bagaça as que escorpião como você ler de português da com todas essas outras versões do seu criador e aí Haski Azei Quem é mais fordão? Zaraki, Kempashi ou Aizen? Haski Kim Qual seu ranking no mundo dos ninjas? Eggmin, Chunin ou A? NANI? Haski Kim Qual é o seu pecado? Ou mandamento? NANI? Haski Azeno Kuchiku Kan Qual é o nome da sua Zanpakutou? E qual é a Bankai dela? NANI? 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 Haski Diego, qual é a sua constelação? Haski Diego, qual é a sua constelação? Haski Diego, você sabe o meteoro de Pegasus? Ou o cólera do dragão? Haski Sam, você pode se transformar em um titã? NANI? NANI Haski! Haski, a caralha toda, quem de vocês é o mais forte? Haski, a escorpião! Haski, a escorpião! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL